Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC Rapaziada, tamo aqui hoje pra iniciar mais um vídeozão pra vocês aqui Mais um vídeo top que a gente vai mostrar pra vocês aqui no canal Que vai ser o vídeo Travessão Como vocês viram, a gente tá aqui no campo Tamo aqui ó, com o irmão do Guilherme Meu primo Fabiano, o Cristiano e o Guilhermão aqui Que é do canal lá Ele já fez no canal dele, ele falou rapaziada Mas a gente vai fazer aqui pra nossa versão Aqui no nosso canal, fechou? Então, partiu pra o desafio Travessão Mas antes da gente partir pro desafio Travessão Eu quero que vocês já deixem o seu like, inscrevam-se no canal Ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Então, partiu pro vídeo Rapaziada, a gente vai duas vezes de cada Então, aí no final do vídeo a gente põe a tabela Com os nomes de quem acertou e quem não acertou Com certeza que eu não vou acertar e nem ele Então, partiu pro vídeo Ó rapaziada, em pé é 10 E em cima é 20 E o ângulo é 30 O ângulo é 30 Se acertar o ângulo Se acertar o gol, vai um ponto Eu só raspando a trava, hein São três Quem que é o próximo? Vai lá, Guilherme É lá da manchinha O Guilhermão agora, que é do canal Guilherme Mano, Gui Mano, Du Se inscreve o canal Guilherme Se não, os caras vão chegar Ó, não foi nem no ângulo e nem no gol Vai, o gol vale um ponto, fechou? Vai, gol um ponto Então o Cristiano tá com um, Guilherme tá com um É, ele pegou, ele pegou Eu vou perder Rapaziada, vale um ponto, então O gol Cristiano tá com um Guilherme tá com um Agora vai lá o nosso primo Fabiano Um ponto Tá com um ponto, tá com um ponto Gente, ele tá trapaceando Não quer jogar da onde todo mundo chutou Todo mundo chutou Daqui, ó Daqui, daqui, ó Daqui E ele falou que vai indo daqui, ó Porque aqui é um pouquinho mais fundo Então ele tá trapaceando Trapaceando nada, rapaziada Tá na reta Fala assim Eu ler trapação Eu ler trapação Eu ler trapação Eu ler trapação Foi gol, foi gol Um ponto pra mim aqui Um ponto pra Dano Todo mundo tá com um ponto Todo mundo tá com um ponto Menos ele aqui Porque a gente vai ver agora Vai Quer dizer, pega mais praia Mas tá novo Um gol Um gol Tá com um ponto Todo mundo com um ponto Rapaziada, tá todo mundo com um ponto A gente vai fazer de novo E ver quem acerta Quem acertar é o acertão É o acertão Que hashtag Aumentou um pouco a distância, rapaziada Pra ver se melhora Vai, 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 vai Dois pontos Um gol Dois pontos Vai lá, Guilherme Guilhermão, agora Vai lá no canal do Guilherme Ó, Guilhermão Foi mais alto que o gol Guilherme, rapaziada Tá com um ponto ainda Porque ele errou O gol Dois pontos, caralho É nóis Dez pontos Tá com onze pontos Fabiano, então Ele tá com um ponto Eu tô com um Cristiano tá com dois Lembrando, rapaziada E um Pode, malandro Ô, louco Moleque tá com trinta e um Ô, moleque tá trapaceando Chutou duas vezes Ontem ele já chutou duas Tá com vinte e um pontos O irmão do Guilherme Tá em primeiro lugar Fabiano em segundo Eu em terceiro Ou quarto Os dois tá empatados Os dois tá em terceiro O Guilhermão tá em quarto Que é o último Eu acho que o justo Os três últimos Os três últimos lugares O certo é pagar um desafio Agora é o Cristiano de novo O último chute de cada, rapaziada Vai ser mais um chute de cada E a gente vai finalizar o vídeo Vamos posicionar Escolher um lugar Pra posicionar a bola de novo Aí, aí, aí Bora pegar uma imagem aqui Manda brasa Cristianinha, três pontos Ah, não, dá até vergonha Um negócio desse O Guilherme Ô Guilherme continua com um ponto Agora Fabianinho que vai Fabianinho tá com onze pontos Ele tá levantando Ele tá em segundo lugar Pode Continua Continua então com onze pontos O Fabiano Ó o Willer Ó o Willer Coloca no fora do outro lugar de novo O Willer O Willer Quase acertou Quarto lugar, mano Ó o último chute do cara Ó o Guilherme Me metendo louco De capacete aqui Pode ir, enfim Errou mais uma Então ficou assim Ele em primeiro Tá vendo? Segundo Meu primo aqui em terceiro Eu infelizmente fiquei em quarto E ele ficou por último É Então vocês rapaziada Deixa aí um desafio pra mim E ele cumprir aqui Porque como nós dois Na verdade Tinha que ser os três últimos Eu acho que era certo Os três últimos Nós três aqui Então manda um desafio pra nós três aqui Então a gente vai fazer Os desafios pra nós três aqui Ó meu primo Cristiano também Porque como a gente ficou Ele ficou em terceiro Quarto E quinto Vai ter um desafio Beleza? Primeiro e segundo ganhador Eu acho justo Porque nós fomos únicos Que não acertamos nada Verdade Então Manda um desafio pra gente aí Que a gente vai estar cumprindo E a gente vai estar trazendo O vídeo aqui no canal pra vocês Vocês tem que mandar gente Porque senão não vai ter desafio É da hora ver eles ferrando É isso aí rapaz Qualquer desafio? Não, você não vai não Você não vai mandar Mas se vocês não mandar o desafio Nós vai ter que decidir um desafio Não, não, não Isso não Vindo a falar Vai falar Vocês tem comunidade no canal de vocês Faz dois desafios Um no canal deles E no meu canal Tem comunidade no canal É isso aí rapaziada Então rapaziada Deixa o seu convidizão Espero que você gostou Se você gostou Deixa muito o seu like Beleza? Tamo junto É nóis E fui É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis